Bolsonaro está organizando uma manifestação para o fim desse mês, mas a liderança aí de uma categoria muito importante, os caminhoneiros, está dizendo que não haverá adesão integral da classe. Esse é o assunto aqui do nosso plantão do meteoro. Sofia Alabanca, estamos com novas notícias aí de pessoas dizendo que infelizmente não estarão presentes aí nessa, enfim, nesse ato bolsonarista do dia 25. Pois é, né, manifestação que o Bolsonaro convocou para o dia 25 de fevereiro, que meio que vai ser um teste de força, né, o Bolsonaro ele está querendo mobilizar aí muita gente meio que para intimidar, né, agora que está sendo alvo de várias investigações aí por parte da Presidência Federal, que já foi declarado inelegível mais de uma vez e tal, está querendo demonstrar força e a gente vai ver quanto de força que ele ainda realmente tem. E daí acontece que uma das lideranças aí dos caminhoneiros, o Chorão, que é o representante aí da Abrava, Associação Brasileira dos Condutores e Veículos Automotores, já falou que não deve esperar aí muita adesão por parte de caminhões. Não é que não vai ter nenhum, mas que, ó, não espera muita gente que não vai ter. Vamos ver. Bora lá para o ICL, que é onde eles entrevistaram o Chorão. Vamos dar uma olhada. Tá na tela. O Guilherme Amado já trouxe aqui, né, o Bolsonaro tem tido dificuldade de mobilizar aliados para o dia 25 de fevereiro, né, e além disso ele não parece que está tendo dificuldade de mobilizar a própria base, né, a base que foi base do seu governo, seu governo que terminou no ano passado, no ano retrasado, né. E uma dessas categorias é a dos caminhoneiros, né, em entrevista ao Chico Alves, né, editor do nosso portal, o Wallace Landin, conhecido como o Chorão, presidente da Abrava, uma das associações de caminhoneiros, disse que não vê mobilização em massa dessa categoria para o ato de Bolsonaro, né, apesar de uma grande parcela ainda ser favorável ao ex-presidente, né. Ele afirma que a gestão do ex-presidente foi muito ruim para os caminhoneiros, destacando aí o aumento do preço do diesel, né, isso foi uma pauta muito questionada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e por isso o Chorão acredita que não vai haver uma grande mobilização a favor desse ato golpista que o Bolsonaro está convocando, né. Ele acredita, no entanto, que pode ser que alguns caminhoneiros parem, mas principalmente aqueles que são seletistas, ou seja, a empresa vai mandar eles pararem e eles param. Não seria uma mobilização da categoria em si, mas dos patrões, a gente já viu isso acontecer em outros momentos, né, mas enfim, está aí um depoimento muito importante do Chorão, né, sobre essa mobilização, né, que os bolsonaristas dizem que vai haver, como você ressaltou, né, Vivian, diz que vai haver um grande piquete dos caminhoneiros, o Chorão diz que não vai haver, não. Parece que informações desencontradas aí nessa organização, hein, Sofia? Pois é, não, e eu gostei muito desse detalhe aí. Pai, desculpe. Eu gostei muito desse detalhe aí, do, ah, pode parar alguns, principalmente seletistas, porque o chefe mandou parar. É, porque senão não rola. E quem acabou ganhando só um adendo aqui, né, quem acabou ganhando uma multinha aí, ó, bonito, 85 milhões, né, dói no bolso de todo mundo, foi o cara da Havan aí, o velho da Havan, que acabou tomando aí uma multinha de 85 milhões por esse abuso aí que cometeu durante as eleições, enfim, no período eleitoral, ele fez todo mundo andar com a camiseta do Bolsonaro, aquela papagaiada toda. Exatamente, são os chefes aí corrigindo seus funcionários a atuarem politicamente de uma maneira que não, que eles não querem, né, então é o abuso do poder econômico que a gente vê que há. A gente sabe que, ok, capitalismo é isso, mas não quer dizer que a gente deva passar pano, né, e daí a gente pensa, eu também fiquei pensando aí nessa questão dos caminhoneiros, a diferença que deve ser o que a gente tá vendo agora do que a gente viu lá atrás quando tinha caminhoneiro comemorando o estado do sítio que nunca aconteceu, lembra disso? Tadinhos, cara. Tadinhos, vamos ver lá. Ah, não, putz, tem uns que é até difícil de ver, cara, galera, uma humildade ali, de repente, putz, ó. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Pô, os caras perdidinho, né, Sofia? Desculpa. Isso aí é triste dele, né? Pô, ó. Esse já não é tão triste, esse eu gostei de ver, Bers. Esse tá doado engraçado. Fizemos parte dessa, fizemos parte dessa, fizemos parte, fizemos parte, conseguimos, estado de sítio, vamos tirar os vagabundo de lá, conseguimos tirar os onze, nós fizemos nossa parte, viemos pra Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos pra Brasília fazer a nossa parte. Tá aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil, nós conseguimos, gente, conseguimos. Que grande mané. Pois é. Então, você vê, houve aí algum momento em que realmente teve aí, por parte dos caminhoneiros, uma mobilização aí pro Bolsonaro. Mas a gente vê ali que, pelo menos de acordo com o chorão da Brava, não foi tão bom assim para os caminhoneiros, o governo Bolsonaro, né? Especialmente ali a questão da política com o diesel. Então, e é uma coisa interessante que quando você vê o discurso do chorão, não é a primeira vez que ele aparece na imprensa, sabe? Ele já tá aparecendo aí na imprensa desde 2022. Quando você vê o discurso dele, você vê que, assim, é uma coisa meio que, olha, a gente não tá do lado do Bolsonaro, a gente não tá do lado do Lula, a gente tá do lado da nossa categoria. A gente tá buscando o que é bom para a nossa categoria. O que vamos e convenhamos é como um representante de uma categoria deve agir, né? E se algum líder político, seja ele da direita ou da esquerda, quer apoio dessa categoria, que sente e converse com os representantes dessas categorias. Então, está agindo exatamente como deveria agir. E você vê que, aparentemente, o Bolsonaro não tá mais conseguindo dialogar tanto assim. Agora, a gente pode esperar, sim, algum tipo de parada, talvez até algum tipo de lockout. Por quê? Porque você vê que, quando apareceu lá, começou a aparecer no começo de 2023, as primeiras listas dos possíveis financiadores, os empresários que estavam financiando o golpe, você vê que teve muita gente ligada a transportadoras nessas listas, sabe? Muita gente ligada ao agro, muita gente ligada às transportadoras. Então, não me surpreenderia se, por ordem dos patrões, estivessem aí paradas e o próprio Chorão já tá falando, olha, pode acontecer. Agora, a gente só tem que estar avisado, olha, não dá pra dizer que os caminhoneiros estão apoiando o Bolsonaro. A gente pode dizer que os empresários estão apoiando o Bolsonaro. E isso a gente já tá vendo, a gente já tá vendo o Maier Nigri lá da Tecnisa, a gente já tá vendo o Luciano Hang, Davan, que estavam, sim, aí envolvidos até o pescoço nessa sujeira. Verdade. E essas organizações, né, Sofia? As organizações de caminhoneiros no mundo têm um grande protagonismo, né, em termos políticos, assim, né? Nos Estados Unidos, os grandes sindicatos de caminhoneiros param o país em, enfim, quando são ameaçadas suas demandas, sua agenda. Então, é uma classe que realmente pode mobilizar e paralisar, né? Além de mobilizar, também paralisar, né? Um país, paralisar a produção e os setores da sociedade, né? A gente viu essa adesão muito grande durante os anos do Bolsonaro. A gente viu essa adesão dos caminhoneiros em grande parte dessas narrativas, né? Inclusive com outros líderes aí desse movimento sendo eleitos e, hoje em dia, são parlamentares e tal, como a gente viu do Zé Trovão, se não me engano, também, que era um representante dos caminhoneiros. Mas, de qualquer maneira... Pelo menos se dizia, né? O Zé Trovão, ele se apresentava como representante dos caminhoneiros, mas, mais de uma vez, já apareceu o caminhoneiro dizendo Ah, nunca ouvi falar desse cara aí, não. Bem, de qualquer maneira, a gente vai vendo que vai se esvaindo, né? Esse apoio a essa manifestação do dia 25, aí já tiveram várias desistências e com o desenrolar processual das investigações com o Bolsonaro, inclusive, com o seu depoimento, essas manifestações tendem a esvaziar ainda mais. Exatamente. Está aí esvaziando essas manifestações e a gente fica aí na expectativa de ver aquelas potinhos com um ângulo muito bem escolhido, sabe? Você vê, não tem ninguém na manifestação, mas eles escolhem aquele ângulo que faz parecer que tem muita gente. E daí parece, ó... A gente já tem que estar preparado para ver esse tipo de truque aí. E daí, como eu disse, vai ser um grande teste de força para o Bolsonaro, né? Se ele... É uma aposta, se realmente estiverem esvaziadas essas manifestações, o Bolsonaro vai sair mais enfraquecido do que está agora. É uma aposta aí que ele está fazendo. É, mas também vamos tirar aí a cereja do bolo dos caras e entender que a gente também pode ser surpreendido pela quantidade de pessoas que está por lá. A questão é que a gente já sabia que essa galera apodreceria ao vivo aí aos nossos horas. A gente já vê isso acontecer, quem sabe, em mais de uma ocasião. Então, não deixe o coração se atribular por essa manifestação. Vamos ver o que acontece nos próximos desenrolares aí dessa questão processual do Bolsonaro, porque esse depoimento tem de ser só o primeiro e as coisas tendem a se complicar. Estive hoje, novamente, com Sofia Alabanca. Sofia, mais alguma consideração da sua lente vermelha? Não, não. Por enquanto é isso. Então, estamos atentos. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Nos vemos no próximo. Dá uma olhadinha aí em lente vermelha, também o Guahiro e prestigie aqui a nossa ficha técnica. Essa galera deixa o meteoro de pé. Valeu? Tchau, tchau.